Bem, amigos da Rede Lobo, estamos aqui diretamente do Instituto de Aruíra para demonstrar um assunto que nós debatemos muito no bar. É que os grandes ícones da cultura brasileira ainda não morreram. É o exemplo dele, Silvinho, Nelson Gonçalves e Valdigo Soriano. Uma prova que Valdigo Soriano está vivo, está vivo, é que Piolinho, nosso amigo aqui, vai cantar uma música de Valdigo Soriano. Um amigo, um grande sucesso na voz de Valdigo Soriano. Joga tudo, piola. Mano, vai, Juana. Certo, basta mais agora. Amigo, vai. Cala a boca para mim. Vai, rapaz. Amigo, o povo vai levar a cabeça e traga pela graça e diga que me trouxe. Amigo, eu queria ter presente para ver o que ela sente, anda bem e fala, me ama. Eu não sei se ela me ama, eu sei que ela me ameaça, o coração do povo que ama. A cachorrinha morreu, sim, né? Amigo, só se acorde a palhaço, pode chorar, só se traçar aqui no meu coração. Foi o meu cara que chorando, pois o homem vai chorar, no peito uma paixão. Foi o meu cara que chorando, foi o meu cara que chorando, no peito uma paixão. Muito bem, Fiore!